Marcelo Dyer é médico infectologista. Por experiência própria, relata como a pandemia está diferente agora, se compararmos tudo o que passamos em 2020 e 2021. Claramente o número de casos tem crescido, mas a gravidade não tem acompanhado, tem sido bem menor. Os quadros são mais leves, mais brancos, principalmente porque o cenário atual é um cenário de pessoas altamente vacinadas. Muitas delas vacinadas, a grande maioria. Então isso também é uma coisa que a gente tem observado. A maior parte dos quadros mais leves são entre pessoas vacinadas. O doutor também compara como o coronavírus atingia o corpo de uma pessoa antes e como ele tem agido hoje com a Omicron. Os casos são muito mais leves. Os pacientes têm um quadro bem brando, um quadro como se fosse um resfriado comum mesmo. É muito mais congestão nasal, dor de garganta e um quadro que dura três, quatro dias. Não costuma passar disso mais. É muito pouca manifestação pulmonar, pouquíssimos pacientes. Se a gente comparar perto do que a gente via há um ano atrás para hoje, talvez eu tenha pedido aí 10% de tomografia do que eu pedia antes nos atendimentos de covid. Porque realmente diminuiu muito os quadros pulmonares e os quadros mais graves. Segundo a Secretaria Estadual de Saúde, o número de mortes causadas pela covid-19 caiu 90% nas primeiras semanas de janeiro de 2022. Isso em relação ao mesmo período de 2021. A taxa de letalidade também caiu de quase 3% para 0,3%. Dados do site da Secretaria Estadual de Saúde mostram que, na quarta semana do mês de janeiro de 2021, foram registradas 208 mortes por covid. Já na quarta semana deste ano, esse número foi para 23. Na última terça-feira, Goiás bateu um recorde com mais de 8 mil casos confirmados em 24 horas. Mas nenhuma morte foi registrada no mesmo período. Mesmo com o crescente número de contaminações por causa da variante Ômicron, o momento é de um certo alívio, mas não de baixar a guarda. A gente precisa diminuir a transmissão. Mesmo sendo uma variante, mesmo tendo mais pessoas vacinadas, essa transmissão precisa ser desacelerada. E as pessoas que tomaram vacina, mesmo que já tenham tomado a dose de reforço, não quer dizer que ela não possa se contaminar e não quer dizer que ela não possa transmitir. E não quer dizer que ela não possa ter sintomas, porque a vacina vem, como eu falei, para diminuir hospitalização e óbito, principalmente óbito. Então pode ser que a pessoa mesmo vacinada, ela tenha, adquira a doença e fique com sintomas. Mas na sua grande maioria, sintomas que vão de leves a moderados, não necessitando de internação. A superintendente estadual de Vigilância em Saúde explica que a dose de reforço é fundamental para evitar internações e mortes. E que a maior parte dos goianos está com a vacinação atrasada. Mais de 2 milhões de pessoas que já poderiam ter tomado reforço ainda não procuraram se imunizar. Tem muita gente que já deveria ter tomado a dose de reforço e não tomou. E essas pessoas estão correndo risco de serem hospitalizadas até dia óbito. Porque os estudos mostraram. Três doses de vacina, a dose de reforço principalmente, ela aumenta e muito a proteção quanto à forma grave e óbito pela variante ômica. Então, chamamento. Quem tem dose de reforço, já deveria ter tomado e não tomou, que procure. Tchau. 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 Tchau.